No Bote a Boca, no Trombone, entrevista. Opa, vamos conferindo a hora, não perca o seu horário, são oito horas com nove minutos, oito e nove, e autorizada a volta do transporte em decreto publicado ontem na cidade de Itajaí. Vou conversar com Rodrigo Lamin, que é o secretário de urbanismo de Itajaí. Rodrigo, bom dia! Bom dia, Elias, bom dia a toda a equipe da rádio, a todos que nos ouvem. É uma honra conversar com vocês novamente. Perfeitão, desde ontem já o decreto assinado, volta o transporte coletivo. Como é que está essa questão aí, as tratativas em Itajaí, secretário? Então, o decreto autoriza a retomada dos transportes, tanto municipal, intermunicipal e interestadual. E ontem a gente está fazendo algumas tratativas dessa retomada. A gente teve uma reunião ontem com a administração do terminal rodoviário, que está autorizado também a embarque e desembarque, tanto de intermunicipais quanto de interestaduais. Só que todos precisam de um tempo de mobilização. Então, o terminal rodoviário abre lá no dia 1º de setembro. O transporte intermunicipal também, que é feito pela Praiana, ele deve estar iniciando nos próximos dias. Eles também precisam de um tempo de mobilização. E, no primeiro momento, fazendo as mesmas linhas que eles já faziam, com foco no transporte intermunicipal. E, com relação ao transporte municipal, então, nas próximas horas deve ser publicado um chamamento público, para que a gente possa, de forma emergencial, contratar uma empresa e prover esse serviço essencial para o cidadão, para a população itajaíense. Quer dizer, a transpiedade não volta mais, secretário? A possibilidade, sim. A transpiedade continua na cidade. Acho que é uma notícia que tem que ser veiculada, porque veicularam que eles fugiram. Não, eles continuam estabelecidos na cidade. Eles estão aptos e prontos, se necessário, para iniciar um novo processo. A palavra certa desses contratos emergenciais não é renovação. Todos esses contratos se encerram e são feitos por contratos novos. Só que nós vamos passar por um clivo agora de um chamamento, até porque o setor de transporte foi muito abalado com essa pandemia, com essas restrições, principalmente aqui, por parte do governo e do nosso estado. E a gente sente que tem muito interesse de outras empresas. E, de repente, a gente consiga uma proposta de transporte melhor, visto que vai ser um período, a gente imagina, com tempo reduzido, até porque a expectativa é que na próxima semana, também, com a aprovação do Tribunal de Contas, a gente consiga lançar o edital para que a gente tenha concessionária que venha, sim, prestar esse serviço aí pelos próximos 20 anos. Perfeito. Então, essa é boa informação, a questão do transporte coletivo está autorizada desde ontem em Itajaí. O terminal rodoviário lá de Itajaí vai voltar a funcionar, então, a partir do dia 1º de setembro, né, secretário? É isso, né? Exatamente. Todos, em função de dispensa de funcionários, de férias, enfim, todos precisam de um tempo de mobilizar e, principalmente, concentrar e atrair novamente esses recursos humanos para prestar um serviço ali com excelência. Mas, a notícia boa é que parece que esse cenário de pandemia começa a trazer uma normalidade para a cidade, né, e a gente tem certeza que a cidade prevalecerá o transporte também e a gente possa retomar a vida normal e aí, principalmente, quando a gente fala em desenvolvimento econômico, né, em qualidade de vida para todos que aqui residem, né, e que venham a residir. Obrigado, obrigado, secretário de urbanismo de Itajaí, Rodrigo Lamin, pelas informações, as boas informações aqui no programa. Grande abraço, secretário, bom dia de trabalho. Bom dia, agradeço a oportunidade, né, um abraço aí, um bom dia a todos que nos ouvem. Bote a boca no trombone. 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 Bote a boca no trombone.